Olha aí, mais uma questão muito parecida com a anterior, diga-se passagem, né? Nós temos uma partícula que move-se obedecendo a seguinte função horária dos espaços. S igual a 1t³. Qual a velocidade escalar média da partícula em metros por segundo do instante t igual a 1 segundo ao instante t igual a 3 segundos? Então, o primeiro passo é calcular as posições, os espaços da partícula nesses dois instantes dados aí. Então, basta substituir, né? Já que s é igual a 1t³ e t vale 1 segundo para a posição s1, nós vamos ter que 1³ é 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, daqui a daqui é 1 metro, olha aí. Né? Facinho. Agora, vamos calcular a posição s2. s2, mesma ideia, né? Só substituir em t o valor 3 segundos. Então, 3³. 27. 27 vezes 1, 27. E agora, finalmente, calcular a velocidade escalar média, né? A velocidade escalar média, já que nós temos espaços, espaço posterior, final também, chamado, né? Menos espaço anterior, espaço inicial, sobre os intervalos de tempo. Sobre os intervalos de tempo em que houve esse deslocamento escalar, t2 menos t1. Então, nós vamos ter que a velocidade escalar média vai ser 27 menos 1, dividido por 3 menos 1. Então, a velocidade escalar média vai ser 26, 27 menos 1, né? Dividido por 2. Então, isso aqui vai dar quanto? 13 metros por segundo. O que nos leva à alternativa A, né? Então, questão fácil também, não é? Facinho. Tá bom? Tchau.